Segunda-feira, muitas escolas voltam às aulas normalmente e a Polícia Militar Rodoviária Estadual de Três Lagoas realiza uma operação Volta às Aulas nas Estradas. O objetivo é de orientar os condutores e os veículos escolares. O Albert Silva conversou com o capitão e traz os detalhes. Operação Volta às Aulas. A gente vai conversar agora com o capitão Vêncio, ele que é da Polícia Militar Rodoviária do Estado do Mato Grosso do Sul sobre essa operação que já está em andamento já há alguns dias, né capitão? Bom dia, sim. Nós iniciamos a operação Volta às Aulas no dia 24 de julho, às 8 horas. Então, estamos com a previsão de término do dia 7 de agosto, às 8 horas. Como é que está sendo essa operação? Como é que foi? Faz um resumo. Como é que foi essa operação nos últimos dias? É, todas as bases operacionais estão empenhadas, principalmente nos condutores de veículos escolares. Voltando às Aulas, crianças, principalmente na área rural aqui de Tralagoas, na região de Vera Cruz, elas são transportadas para o ônibus escolar, né? Então, a gente está empenhado em fiscalizar tanto esses ônibus quanto os pais, né? Que levam os filhos para a escola também e transitam na nossa área de rodovias estaduais. Acabando as férias, capitão, então, requerem uma orientação também para os pais para a volta às aulas, né? Porque muitos pais transitam aí por rodovias, por vicinais, tem que ter o máximo de cuidado, né? Sim, os pais, antes de colocar o veículo em circulação, verificar as condições do veículo, né? Sinto de segurança, principalmente, né? Para os filhos, colocar os filhos, combustível do veículo, no caso, pneus do veículo também, para transitar com segurança nas rodovias estaduais. Nessa operação, tivemos alguns acidentes aqui no estado ou na nossa região? Na região de Tralagoso, não tivemos nenhum acidente registrado, mas em Rio Negro, tivemos um capotamento com vítima e em Dourados, tivemos um tombamento com vítima também. Como é que está o movimento aqui nas nossas estradas, capitão, aqui na nossa região? Aumentou bastante, né? Devido agora ao início das aulas, aumentou bastante o fluxo de veículos. Aí, o condutor tem que ter cuidado no trânsito nessa região, né? Observar, principalmente, o excesso de velocidade, evitar descansar para pegar o veículo e pôr em circulação, né? E respeitar, principalmente, também, a sinalização da via, né? O que? O que? As vias estaduais, normalmente, a velocidade dela é 80 km por hora. Então, o condutor, observar essa velocidade e, à noite, cuidar com animais. Capitão, quais são as multas mais aplicadas, que vêm sendo mais aplicadas aqui no nosso estado com relação à trânsito? É, falta de segurança, né? Condutor ingere bebida alcoólica e transita também, né? Que mais? Temos também muitas ocorrências, né? Excesso de velocidade nas vias também, né? Tombamento de veículos, trânsito e documentação do veículo. Muitas vezes, vencida também, a gente está autuando. A orientação é estar em dias sempre, né? Está em dias, né? E também tivemos algumas ocorrências criminais, né? Aqui na região de Água Clara, tivemos três tratores recuperados. Tivemos, na região de Amambai, mais de duas toneladas de drogas apreendidas, né? Documento falso também, aqui na região de Nova Dradina, né? E a Polícia Militar Rodoviária está atenta a esse tipo de ilícito também. Obrigado, capitão. Obrigado, tenha um bom dia pra vocês. Tá certo. A gente conversou aqui com o capitão Vence, da Polícia Militar Rodoviária, do estado do Mato Grosso do Sul. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, gente.